E tu tinha convicção no Roger assim? Total, eu faço campanha pro Roger ser técnico do Inter há 4, 5 anos, eu faço campanha pro Roger ser técnico do Inter desde que ele saiu do Grêmio em 2016, eu faço campanha pro Roger, eu acho o Roger fantástico, o Roger na montagem de time não tem ninguém igual a ele, cara, não tem ninguém igual, o Roger tinha um problema, que era a questão de comando de grupo, o Roger era um cara meio deprimido, eu conheço gente que trabalhou com ele no Juventude, que dizia que duas, três derrotas seguidas ele chegava e dizia, eu vou embora, eu não consigo, então eu acho que o Roger evoluiu nisso, hoje ele é mais epidérmico. Tu acha que tem a ver com o D'Alessandro? Não, eu acho que foi uma evolução dele mesmo, ele começou a ver que tava faltando ser mais boleiro, né, e o Roger sempre foi muito estudioso, a referência do Roger, embora o Roger tenha sido multicampeão com o Felipão, a referência do Roger é o Tite, que é um catedrático, né, estudioso também e tal, então o Roger quis abandonar a ideia do boleirão pra virar um estudioso, só que em determinado momento eu acho que ele caiu a ficha dele, que ele também tem que ser boleiro, né, pra estar mais próximo dos jogadores e tal, hoje eu acho que ele atingiu o bojo completo, entendeu, acho que ele tem tudo prontinho pra ser um treinador que, o Roger tá pra dar o passo maior na carreira dele que ele não deu até hoje, o Roger estagnou, se o Roger no Internacional for vencedor, aí ele se torna um dos grandes do futebol brasileiro. E tu acha que o Inter vai ser campeão, Gaúcho? Sempre o ano que vem, né, o Inter é o time do ano que vem, sempre acho que o ano que vem vai dar, se não desmancharem o grupo com a comissão técnica que eu tenho, com a qualidade de grupo que eu tenho, o Inter vai brigar por títulos o ano que vem, e sim, não pode deixar o Grêmio ser ó, que tá campeão gaúcho, de forma alguma. Vale mais pro Inter agora também. Eu odeio o campeonato gaúcho, eu acho que não tinha que existir o campeonato gaúcho, agora o campeonato gaúcho existe e o Grêmio está nele. Se tiver um jogo de bolita ali na rua e o Grêmio tiver, o Inter tem que ganhar do Grêmio. E ainda mais que é pra tirar uma bandeira histórica do Inter, que é o octacampeonato, uma bandeira que nós temos muito orgulho e a gente não pode perder. Então o Gauchão e o Grêmio, obviamente, vai com tudo pra tirar essa bandeira do Inter. O campeonato gaúcho no ano que vem é Copa do Mundo. É Copa do Mundo, é verdade. Os caras vão jogar com o Sub-20 aqui, ó, que vai jogar. Não esquece.